Foi um prazer te conhecer. Brim. Vou falar muito bem de você lá, tá? Tá bom. Suízo, hein? Beijo. Vai lá, hein? Não é gata, pô. Podia ter mandado no começo isso aí, pô. Vocês são fodas, mano. O meu foco é a Lisa sair da casa. Esse é o meu foco. Gente, eu tô em êxtase. É do caralho, né? Eu já tô entendendo. Passei a mão naquela barriguinha de tanqueio. Eu chamei ele de vida e ele, ah, vida não. Eu falei, ué? Eu chamo todo mundo de vida. Ele chama a Lisa de vida. A problema é da Lisa. Eu lá quero saber de Lisa. Gente. Boa! Treta, 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 treta. Hum, tá começando a mostrar que veio, né? Tá certo. Mas aguente as consequências depois. Ela tá minha amiga na cara da Beatriz. Não, eu falei, ela falou, eu não tô errada. Eu falei, não tô errada de realmente se jogar no date. Mas é que eu não falaria assim também da amiga, né? É uma questão de mulher respeitar a mulher, né? Feminismo. Gente, eu sou um ronjinho. Entendeu? Só que às vezes, né, o ronjinho pode quebrar a asa. E aí a gente vira outra coisa. Se quiser meter essa, depois ela vai ter que aguentar, né? Vai ter que aguentar. Ó, desculpa. Poxa, pra que isso, gente? Que desnecessário. Cara, mas eu falei isso antes de entrar aqui. Eu também achei feio. Eu sou nem aí. Desselegante. Que desselegante. Desselegante é a palavra. Pra que isso? Na moral, achei muito escroto. Porque aqui tá todo mundo fechado, todo mundo se respeita, todo mundo se encorre. Não, e é uma forma de família, então não vem, tipo, destruir uma parada que a gente construiu em todos esses dias. Exatamente. Todo mundo ficou meio chocado, porque ela chegou ontem, ela não pode falar isso, né? Ela tem que tentar, pelo menos, sentir o clima. Como assim, né? Não sei se é Lisa, foda-se Lisa. Não é bem assim, né? Deixa eu te dar um beijinho, porque eu saí sem te dar um beijo, né? Ah, meu Deus. E aí, de fruta, com essa cara? Como foi? Gata. Ai, porra. Cadê o Pedroca? Cadê o Pedroca? Tu vai curtir a menina. Fala, como foi? Vai, vai, vai. Fala o que tu achou. É. Como foi a dinâmica? Abriu não, porra. Não abriu? Não abriu? Calma. É sério? É sério, menina. Não abriu, mas como... Abriu, porra. Fala legal, eu vou falar que a menina é linda. Pô, menina é maneira. Linda, tipo, acho que cabelo preto, assim, também igual o teu. Ela, tipo, acho que um pouquinho mais alta que você, né? Não. Não? Ela é menor que eu. Menor? Teve dinâmica? Ela não vinha porque eu acho que ela tava de salto, né? Ela tava de salto. Então, a dinâmica foi o seguinte, tipo, a gente chegou, aí ficou aparecendo as fotos dela, assim, mano. Aí, começou a aparecer as fotos dela. Acaba daí. Aí, quando acaba de aparecer as fotos dela, aí aparecem dois corações. Um, tipo, assim, rachado, que eu não quero. E o normal, eu quero. E o normal, eu quero. Você quer? Ah, quero, Lizê. Aí, porra. Pela dinâmica, você botou... Pela dinâmica, você botou... Pela dinâmica, pelo bem do... Pela dinâmica, pelo experimento, pela entrega, pelo experimento, pela dinâmica, pela entrega. Eu falei, ou no coração, pra me ver a pessoa. Pra me conhecer a pessoa. Aí, deu match. Não me negar, tá ligado? Tipo assim, se eu não falo nada, se eu cago, aí eu fico sozinha, não fico com o garoto que eu quero ficar, tá ligado? Não foi isso, amiga, você não entendeu. Todo mundo aqui tá com um amigo do outro lado, foi a forma como você falou. Não é sobre você se jogar no date e estar envolvida, mas eu não gostaria que você falasse assim, eu quero saber da pessoa, é amiga dela, foi o comentário, não foi fofoca. Ah, mas eu realmente não quero saber dela. Sim, você não quer, mas tem coisa aqui que a gente não tem que externalizar, que a gente é mal interpretada. As meninas já começaram de fofoca, já viraram a cara, eu não gosto disso. Então eu já fui conversar com ela, não vou generalizar, não foi um comentário que a Tainá fez, foi legal, mas assim, eu não quero que ninguém seja tratado dessa forma. Já tiveram várias situações em que duas mulheres lá brigaram por conta dele. Entendeu? Puta dele, mentira. Então parece que você não tem, tipo assim, responsabilidade afetiva sobre outra mulher. Não foi tipo, porra, que se dona Elisa eu quero mais aquela vá, entendeu? Não foi isso, foi tipo, ah gente, problema. Só que eu acho que tudo que a gente fala aqui vira muito, né? A gente não pode falar nada. Tchau.